O que faria você mudar de país, de emprego, de casa? Bom, alguns amigos meus viram que eu mudei aqui pra Nova Zelândia e pediram pra eu contar um pouquinho mais das minhas motivações. Então eu gravei um vídeo pra falar sobre isso. Vamos lá? Bom, depois de entrevistar um amigo meu, o Renato, que se mudou pra Austrália depois dos 30 anos, né, que vocês até podem ver aqui no canal o vídeo dele, e também de falar com a Débora, uma amiga minha que resolveu tirar um período sabático. Chegou a minha vez de estar aqui na Nova Zelândia, né, tendo essa mudança de rumos aí na vida, né. E como eu falei, alguns amigos meus pediram no Instagram pra eu contar um pouquinho mais de como foi essa minha decisão, enfim, né, como foi o passo pra decidir isso. A primeira coisa, assim, eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, né, inclusive fora de São Paulo, então quando eu tava prestando vestibular eu queria muito fazer faculdade em Curitiba, mas é... a minha família era um pouco resistente a esse tipo de mudança e naquela época eu ainda dependia deles, né. Mas morando fora foi sempre uma coisa que eu me vi fazendo e eu me vi fazendo sozinha. Eu não me via fazendo com outra pessoa, eu não me via fazendo com um amigo, eu não me via fazendo com um namorado, nada disso, né. E desde há 10 anos atrás, por exemplo, eu fui pro Canadá, pra Toronto, ficar um mês, que basicamente era o meu período de férias. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, que eu saí do país e pra mim foi uma experiência que marcou muito, muito, muito a minha vida. E eu ficava pensando, e aí, né, se fosse pra eu morar, se fosse pra eu ficar mais tempo, se fosse pra eu trabalhar no lugar, como que seria essa experiência, né. Então essa vontade, ela nunca me abandonou, de certa forma, né. A segunda coisa que eu sempre tinha na minha cabeça era quando tudo der errado, eu vou embora. O que é dar errado na vida pra você, né? Pra cada pessoa, eu acho que tem um significado isso. Pra mim, sendo bem sincera, o dar errado é O dia que eu for mandar embora de uma empresa, o dia que, é... Enfim, eu não tiver uma motivação real pra estar no país, né. Eu não tiver... Claro, sempre tem a família, mas eu não tiver algo certo, algo fixo. Talvez seja esse dia que eu vá morar fora, né. Só que eu vi que eu usava isso muito como uma desculpa também, né. Esse dia eu nunca chegava. Até porque eu sempre fui uma pessoa muito comprometida no meu trabalho. Então, pra eu ser mandada embora, só se a empresa viesse passar por um momento difícil mesmo, um momento de corte. Porque eu não era o tipo de funcionária que dava motivo pra isso, né. E aí, dois anos antes de... Eu trabalho com marketing, trabalhava com marketing. E dois anos atrás, eu também me formei num curso de psicanálise. E foi uma profissão que eu me encontrei muito, assim, né. E só que essa profissão, ao mesmo tempo, ela demora um tempo pra te trazer um retorno. É como o marketing. Quando eu comecei, eu era estagiária, eu não tinha retorno financeiro, né. Então, se leva um tempo até você conseguir os clientes, até você, enfim, né, poder fazer essa transição de uma profissão pra outra. Eis que, assim, eu chegando nos meus 30 anos, eu achei que eu já tinha perdido o timing de morar fora, de voltar e fazer um curso fora, enfim, né. Eu achei que esse timing já tinha passado. E acabei começando a desistir da ideia, assim, né. Começando a trabalhar na minha cabeça de, tipo, ó, tipo, você passou da idade, agora esquece, né. Vai viajar de férias, enfim. Curte os países de uma outra forma. Até que no ano passado, aconteceu uma coisa que eu não esperava, assim. Não esperava mesmo, né. Eu trabalhava numa empresa, uma empresa familiar. Não era da minha família, mas era uma empresa familiar. E eu estava nessa empresa há quase sete anos. E eles estavam passando por um momento um pouco difícil. E eles chegaram um belo dia e falaram assim, ó, não dá mais pra te manter. E, de fato, não tinha como me manter mesmo, sabe. Eu trabalhava no marketing, eles não me investiam mais no marketing há algum tempo. E, basicamente, eu já estava trabalhando na área comercial, que não era o que eu queria, né. Assim, foi ruim? Eu posso afirmar com toda certeza que foi o dia mais feliz da minha vida de 2019. Assim, eu já não estava feliz naquele emprego. Eu já estava pensando há algum tempo, tipo, e se eu largar tudo e for embora? E se eu pedir demissão? Mas, ao mesmo tempo, também eu fui criada numa família que tudo você precisa se programar pra fazer. Então, essa coisa de largar um emprego me assustava um pouco também, assim. Por mais que eu falasse que esse não era muito o meu pensamento, né. Dá medo. Dá medo quando você para pra olhar. Dá medo, assim, de tomar esse tipo de atitude. Eu admiro muito hoje quem toma esse tipo de atitude. Porque, de fato, não é fácil. Você tem um emprego fixo. Você tem um salário relativamente bom. Você tem uma vida relativamente boa no Brasil, dependendo do caso, né. Eu não posso reclamar. Eu tinha. E eu ficava meio resistente a largar tudo. Então, por mim, eu já tinha desencanado da ideia. Era mais fácil desencanar da ideia do que comprar a ideia por si só, né. Porque é o que eu falei. Você tem que ter muito... Você tem que ser muito mulher, muito homem, assim, pra comprar uma ideia dessas, né. E ir contra, às vezes, o pensamento, a tradição da sua família, algo nesse sentido, né. E aí, quando eu fui mandada embora, assim, eu olhava pro mercado e eu falava assim, tá, a situação do país não tá legal. Eu tenho essa segunda profissão, mas, ao mesmo tempo, essa segunda profissão não me sustenta. Isso foi final de julho, começo de agosto já, né. E aí, eu coloquei na minha cabeça, assim, meio que, vamos deixar pro universo decidir, né. Se até outubro eu não arrumar nada, eu vou fechar um curso e eu vou morar fora do país, né. E aí, aconteceu que, assim, eu já tava querendo mudar de emprego, eu já tava desmotivada na empresa. Não é uma coisa... Eu já tinha uma zona de conforto, né. E a zona de conforto, ela é um pouco perigosa. Porque a gente fala que não gosta, mas a gente tende a ter uma resistência a sair dela, né. Então, por mais que eu não estivesse gostando da zona de conforto, tava ali e tava tudo bem, né. É aquela coisa, às vezes tá ruim, mas você já conhece o que é ruim. Então, você sabe como lidar com o que é ruim, né. Então, eu me dei o prazo até outubro, de que eu tinha que tomar uma decisão pra ir em janeiro de 2020, né. Quando chegou outubro, assim, eu fechei... Falei, cara, é agora ou nunca. Eu tinha feito algumas entrevistas, não passei. Eu acho que, de verdade, eu também não tava querendo passar. E aí, eu falei, bom, vou fechar. Então, já orçava. Eu já fazia esse tipo de orçamento desde 2014, pra vocês terem ideia. Fazia muito tempo. Olha quanto tempo eu tava postergando isso, né. E... No dia que eu fechei o curso, me deu um misto de... Insegurança, com alegria, com muita ansiedade, de... Com pensamentos de que merda que eu fiz, agora eu vou ter que ir, né. Então, eu não quis contar pra ninguém, enquanto o meu visto não tinha saído, né. Então, demorou mais um mês. Em novembro, eu comecei a contar pras pessoas. Em janeiro, eu vim. Então, foi super rápido, assim, né. E... Basicamente, a minha motivação foi... O lugar que eu tô hoje, na vida, profissionalmente falando, não me traz mais nenhuma motivação, assim. Sabe? Eu não tenho nada que me prenda no Brasil. Eu não tenho... Claro, sempre tem a família. Mas eu não tenho algo que eu fale, assim, eu preciso ficar aqui. Eu não tenho filhos, eu não tenho namorado, eu não tenho... Enfim, nada que me segure, né. Não tinha... Aí eu já não tinha nem mais um emprego. Então... Foi assim que eu acabei tomando a minha decisão, né. De novo, não é fácil. Não é fácil estar aqui nas primeiras semanas. Depois eu posso gravar um outro vídeo falando um pouco sobre isso. Quem já passou sabe que não. Mas é... É totalmente diferente. É um exercício de autoconhecimento que você não vai ter aí no Brasil. Você não vai ter na sua zona de conforto. Por melhor que seja a sua vida aí, né. Você tá aqui, você tem que descobrir tudo novo. No Brasil você é alguém. No Brasil eu era uma profissional de marketing, eu era psicanalista. Eu era filha de não sei quem, irmã de não sei quem, fulana, amiga de tal. E aqui eu cheguei e eu não sou nada. Eu não tenho título nenhum que me identifique, né. Eu sou mais uma na multidão. Eu não tenho os títulos aí do Brasil que me identificam aqui. Eu não tenho uma profissão aqui ainda. Eu não tenho familiares aqui. E é um puta desafio, assim. Mas eu acho que é muito válido passar por isso de qualquer forma, né. E aí falando um pouquinho da minha escolha da Nova Zelândia. Acho que a minha escolha se deu basicamente pela mesma intuição que eu tinha com Curitiba, assim. Pra mim, quando eu pensava em fazer faculdade em Curitiba, eu nunca tinha ido pra Curitiba. E eu falava assim, cara, eu quero muito morar nessa cidade. Tanto é que hoje, depois de conhecer e voltar várias vezes, eu continuo amando a cidade, né. E a Nova Zelândia eu conheci porque um colega de trabalho, ele veio pra cá de férias uma vez com um mês, né. E ele voltou, isso era o que eu falei, 2014, 2013, 2014. Ele voltou pra lá falando com um tão encantado, assim, da Nova Zelândia. Que eu falei assim, cara, é esse o lugar que eu quero ir. Eu quero ir pra esse lugar. E assim, das possibilidades de cursos que eu tava vendo, muita gente falou, ah, você não vai pra Austrália, né. E eu tenho vários amigos lá. Mas não, eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei com Nova Zelândia na cabeça. É uma coisa meio de intuição mesmo, não sei porquê. E eu queria vir pra cá. Assim, gostei, não posso afirmar com certeza o quanto vou gostar ou não. É tudo muito novo pra mim, como eu falei, né. Tem duas semanas que eu tô aqui. Mas acho que, principalmente, essas foram minhas motivações. Olhar pra minha vida e falar assim, legal, nada muda. E eu não sou, eu não tenho mais 20 anos, mas eu também não tô numa fase que eu falo assim, tá, a vida acabou, vou ficar aqui na minha zona de conforto, né. E eu queria esse tipo de mudança. E aqui a mudança acontece, assim, numa rapidez que não dá nem pra explicar, né. Todo dia é uma mudança diferente. Então, acaba sendo desafiador de todas as formas possíveis. Só que, ao mesmo tempo, é aquela capacidade que o ser humano tem de todo dia levantar e falar assim, não, vamos mais um dia, vamos tentar, vamos ver, vamos descobrir o que a gente gosta. Vamos ver que lugar faz bem pra gente, quais são as pessoas que eu estou disposta a fazer uma amizade, enfim, né. Tudo isso, acho que é muito novo. Quem já fez intercâmbio por mais de um mês sabe o que eu tô falando. Porque é totalmente diferente da experiência que eu tive no Canadá. Que eu tava, tipo, ao mesmo tempo de férias, então, todo dia era um passeio novo, enfim, né. Todo dia uma alegria nova, uma descoberta nova. Então, é isso, pessoal. A minha motivação foi essa. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, né. Mas, pelo menos, eu tô vendo isso, nesse momento, como quase que um período sabático. E de redescoberta mesmo. É um exercício de autoconhecimento muito, muito, muito rico, né. Isso eu posso afirmar com certeza pra vocês. Bom, é isso. Espero gravar mais vídeos aí falando um pouquinho dessa experiência. E se vocês gostaram, clica aqui no like, segue o canal. E a gente continua conversando por aí. Um beijo. Um beijo. Um beijo.